No final da última semana, uma discussão ficou acalorada entre as Forças de Segurança do Estado e a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas, após a fala do Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins, em audiência pública realizada na última sexta-feira, referente à dificuldade de acesso da Polícia Militar e também da Polícia Civil as câmeras de monitoramento existentes em várias regiões da capital, de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas. Hoje nós não temos acesso integral, nós temos acesso, precisa da informação, vai lá e busca, pede e solicita, então fica meio assim, dependendo de um favor da Secretaria para ela nos fornecer isso aí. Eu creio que deveria ser feito um termo de cooperação, alguma coisa nesse sentido aí, e ver como o Estado pode participar também, porque quem vai ganhar com isso é a sociedade, é a Palmas que ganha com isso. As câmeras de monitoramento e segurança da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana da capital estão no centro da discussão se a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos de segurança podem ter o acesso integrado ou não. Após os argumentos usados na audiência pública, na última segunda-feira aconteceu na sede da Secretaria uma reunião com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas, Agostinho Júnior, para tratar sobre o tema com diversos profissionais. Eu recebi aqui o nosso tenente-coronel Adelan e também a diretora da inteligência, a doutora delegada Luciana. O que foi conversado foi justamente isso, essa situação que está sendo colocada, de dificuldade, mas eu demonstrei que a gente tem que seguir a legislação do município que trata sobre o assunto, mas é claro, sempre colocando a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana à disposição das forças de segurança para a gente tratar o assunto da melhor maneira possível. Segundo o secretário, a Lei Municipal 2237 de 2016, no seu artigo 5º no CAPUT, proíbe expressamente o compartilhamento de imagens. somente poderá ser feita com o prévio requerimento das instituições competentes. Dentro dessa lei, na 2237 de 2016, lá no seu artigo 5º fala que, para o acesso a essas imagens de segurança, elas podem ser feitas sim, mas precisa ser formalizado o pedido pelas autoridades policiais. Se a gente tem uma legislação, a gente tem que seguir essa legislação. A parte de ser integrado, existe também, a lei também dá essa possibilidade, né, claro. A partir do momento que você faz um termo de cooperação, um convênio, e que se apresentam servidores das instituições interessadas para poder atuar junto ao CICC do município. Agostinho ainda enfatizou que não há nenhum empecilho para o fornecimento dessas imagens, mas ele, como gestor da pasta, só pode fazer o que a lei lhe permite. E a legislação, segundo ele, é bem clara que a Secretaria está à total disposição para realizar o convênio com o Estado do Tocantins, cumprindo a determinação exigida na Lei nº 2.237, de 2016, no caput do artigo 2º. Assim, realizando um convênio com o Estado para participar diretamente dos monitoramentos pela capital. E aí